Olá Tolkien Talkers! Hoje trago-vos uma receita para alimentar um grande exército de cavaleiros antes da batalha. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarmos sempre a par quando saírem vídeos novos. E então pessoal, aqui estamos nós para mais um TT Chef e hoje finalmente trago-vos um prato de Rohan. Este prato é novamente aqui do ebook, a Receitas da Terra Média, The Secret Store. Temos baseado as nossas receitas neste livro e o link como sempre está aqui em baixo na caixa de descrição para vocês descarregarem este livro. E então a nossa receita é um ensopado de Rohan, é um prato simples de se confeccionar, mas de alimentos fortes e que aconchegue meio o estômago. Pois não queremos cá, exércitos a passar fome. E agora vamos lá então passar a nossa receita e vamos começar pelos nossos ingredientes. E eles são... Duas cebolas, duas cenouras e três batatas. 500 gramas de carne, eu optei por carne de peru e comprei aquela que já vem aos cubos para estufar. Em relação a temperos, vamos utilizar um caldo de carne, sal, pimenta e açafrão, quanto baste, e ervas aromáticas a gosto. Eu escolhi alecrim e louro. E previamente, coloquem a água a ferver. E agora pessoal, como a nossa carne já está cortada, vamos cortar então a cebola, as batatas e as cenouras. E então pessoal, os nossos legumes já estão cortados. E como também já temos a carne cortada, vamos passar ali para o fogão. E vamos colocar tudo dentro do tacho. Agora vamos então acender o gomo. E vamos colocar a azeite no tacho. E primeiramente vamos colocar a cebola. Vamos deixar de refogar um pouco. Vamos agora colocar a carne. E vamos aí então colocar o alecrim. O sal, o sal, a pimenta e o açafrão. Agora, antes de adicionarmos a batata e a cenoura, vamos cobrir a carne com água já fervida. Agora tapamos e baixamos o golo. Agora vamos colocar a cenoura, pois a batata, como é o que coze mais rápido, só vai ser adicionada no fim. E agora por fim, vamos adicionar as batatas. O sal, o sal, o sal e A E aqui está, pessoal, o nosso ensopado acabado de fazer. Como podem ver, ainda está a fumiar, bem quentinho. E eu tenho aqui uma fatia de pão para acompanhar. Se vocês preferirem, podem cortar o pão aos bocadinhos, colocá-los no fundo do prato e colocar depois o ensopado por cima. Aqui em Portugal chamamos a isso migar as sopas. Eu não sei se vocês têm algum termo específico para isso, ou se até é o mesmo, mas eu pessoalmente não gosto muito de fazer isso. Eu prefiro ir tirando aos bocadinhos, molhar no ensopado e ir comendo. E agora sim, vamos lá aqui servir o nosso ensopado. Deve estar mesmo bem quente. Vou experimentar primeiro no pão para ver se o caldo está muito quente. Como colocámos diversos temperos, o prato está bem forte, está com um sabor bem forte e característico. Eu pessoalmente gosto muito de pratos assim, fortes, gosto de comida com sabor. E por vezes nem preciso-me de pôr-se alguma comida, porque prefiro temperar, assim com vários sabores diferentes. E é isso pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e juntei-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo, na caixa de inscrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Só ali no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Vemos no próximo e um grande beijinho. Vemos no próximo e um grande beijinho.